Santo Antônio do Aracanguá, em festa! Um mês inteiro de muita animação! Tudo começa no maior alto astral! No dia oito tem Kermesse na Praça Central! No dia treze é dia do padroeiro! Além da Kermesse tem show contra o guerreiro! O Cé da Regaída tá ligando aí! Dia quinze, Kermesse e show com a banda Jafferson! No domingo, dia dezesseis, primeiro encontro de bandas e fanfarras na Praça Central! E de vinte a vinte e dois de junho tem... Segundo, Aracanguá Rodeio Fest! Dia vinte, quinta-feira, show com a dupla Júlia e Rafaela! Olha aqui, não vou passar o pano nessa traição! Na sexta, dia vinte e um, tem Conrado e Alexandro! No sábado, o grande show com a dupla Bruno e Barreto! As luzes tão piscando o Júlia e Boxe, tocando com Bruno e Barreto e o pato aqui é pronto! E um carro na premiação do rodeio! Dia vinte e três, o grandioso leilão com queima do alho! Em prol, a compra do aparelho de Raio X! E finalizando a programação, sexta, dia vinte e oito de junho! O tão esperado show de Anderson Freire! Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor! Participe! Esta é uma festa para toda a família! Realização, Associação dos Moradores e Amigos do Rodeio! Apoio Prefeitura e Câmara Municipal de Santo Antônio do Aracanguá!